The Walking Dead e Daryl Dixon, o quarto episódio acabou de sair e se chama A Dama de Ferro e cá estou para analisá-lo com você. No episódio anterior o Daryl havia brigado com o Codron e aí ele caiu de um telhado e nós vemos que ele caiu ali no local que estava alagado. Dentro desse local havia uns zumbis que estavam ali teoricamente de boa debaixo d'água e atacaram o Daryl, tá? Ele briga com os zumbis ali debaixo d'água, uma cena legal. Antes, ao que parece, o Daryl havia delirado com o Laurent sendo não atacado por zumbis. O Laurent estava no local e os zumbis passam pelo Laurent e não atacam ele. Então ali aparentemente é um delírio, tá? Então o episódio logo começa com essa ação, nós também vemos o Codron ali interrogando uma mulher, tá? Ele e toda a equipe dele ali, daquela tenente. O momento é um pouco tenso já e a Gannett lá já fala, ó, seguinte, além do americano, o Laurent também tem que ser exterminado. Então o episódio começa muito bom. É óbvio que a série, ela tem vários erros e aqui, assim, vamos lá novamente, tá? O Daryl encontra o rapaz dos pombos lá, troca uma ideia e aí chegam dois caras e o Daryl fala, olha, deixa a tua bike aqui e tudo, vamos nos esconder. Os caras pegam essa bike e aí o velhinho vai lá e fala, não, deixa meus pombos aí e tal. Então assim, essa cena tá um pouco confusa aqui, mas vou explicar, ó. Esse é o velho caído porque tomou um tiro. Aqui no canto, ó, bem no cantinho aqui, tem o Daryl. Ele tá de boa ali, tá? Aqui, ó, nessa reta, tá vendo? Ó, bem na ponta do meu dedo. O soldado está ali. O tiro foi dali. Olha o posicionamento. Haviam várias coisas na frente e o que que acontece? O Daryl joga uma faca e mata o soldado ali em cima do carro. Eu tenho muito problema com essas cenas de ação, assim, que são, nossa, olha o Daryl como ele é fodão. Porque o apocalipse acontece há muito tempo. Então, quer dizer, quem está vivo todo esse tempo, entende, tá? Normalmente esse cara teria que ser um fodão também. Mas o Daryl, todo mundo que enfrenta, o Daryl sempre é um cara mais foda. Então ele vai tacar uma faca de um canto, essa faca vai dar um 360, ele já vai vir com o bagulho rodando e já vai matar geral. Então assim, eu tenho um... Sim, eu tenho muito problema com isso, tá? Então toda vez que acontece alguma cena assim, eu não gosto. Estou falando da minha pessoa. Às vezes você tá aí do outro lado e você gosta, não tem problema nenhum. Mas essa ideia, assim, do Daryl ser um herói sempre, eu não compro, tá? Então, enfim, o velho aqui tá pra morrer e tal, o Daryl vem com os pombos ali, e o velho pede pra soltar e a cena segue, tá? O Daryl vai lá encontrar a Isabela lá no apartamento dela. O que acontece antes? O velho avisa o Daryl, né? Olha, a galera tá lá interrogando e eles querem matar o Laurent também, tá? Então o Daryl já tem essa informação. Enfim, o Kim aqui conversa com a Ana, ele fala, ó, que eles vão atrás do Laurent, ele sabe que tá tendo recompensas atrás de todo mundo. Então ele está interessado no Daryl também. O Daryl leva a Isabela até a Torre Eiffel, porque o Laurent tem um fascínio, tá? Por essa Torre Eiffel. Então era bem provável que ele fosse pra lá. A Ana lá tinha conversado já com o Laurent no episódio anterior, o Laurent falou dessa porra dessa torre também. E aí a Ana já deu o Calíngua nos neves pro Queen, o Queen manda uns capangas dele, e pega esse moleque que tava lá, né? Um moleque mimado do caramba, tá? Eu tô com um certo ódio desse garoto já também. Pegaram esse garoto, enfim, levaram pro carro, tá? Então aí assim, o Daryl está indo atrás dos caras, ó. Tem dois caras aqui, tá? O Daryl vai atrás, puxa os dois caras e tira. E tira da cena. Tá vendo? Ele tirou dali e tal. Aí é o seguinte, o garoto está dentro do carro com a porta aberta. Na cena eu não consegui ver se tem alguém segurando ele pelo banco da frente, ele tá no banco de trás. Pode ser que tenha alguém segurando a mão dele. Mas ele não faz o mínimo de esforço pra sair dentro do carro. Ele só fica, Daryl, Daryl. Mas se porra, velho. Mas beleza, o roteiro foi esse, então vamos aceitar. O Daryl vai, pega esse maluco, tá? O outro morreu lá pelos zumbis, o zumbis comeu ele. O Daryl pega esse maluco e começa a interrogá-lo. Na realidade a Isabel começa a interrogar ele. Aquele papinho de freira, que não quer causar mal, tudo. E o cara não libera nada. E aí eu gosto do Daryl. E por que que eu gosto do Daryl nesses momentos? Porque ele simplesmente não brinca em serviço, tá? Ele inventou uma história lá de um garoto que teve que matar um porquinho. E aí ele não queria machucar o porquinho, então ele tentou furar o porco em vários locais pra ver se o porco morria mais rápido. Mas ele furou com algo fino. Que é o porco que ficou gritando ali a noite toda, tá? Então o que que ele faz? Ele simplesmente pega um pedaço de metal lá bem fino e começa a socar na barriga do cara. Tipo, ele não conversa, ele não tem floreio com o Daryl. Cara, isso eu amo nele, tá? Nesse meio tempo, o Lawrence tá lá conversando com o Queen e tudo. E ele fala que sabe que o Queen é o pai dele e tal. Esse garoto realmente tem algo nele, porque ele consegue decifrar as pessoas assim. Mas não deixa de ser um moleque chato. Então o Daryl fez um interrogatório ali do jeito dele, né? Ele descobre algumas coisas e fala pro cara, ó, seguinte, então você vai me levar até lá. A gente não vai entrar pela frente, a gente vai entrar pelos fundos e eu vou pegar o Queen de surpresa. Então eles fazem todo um plano. Essa mulher aqui que eu acabei de esquecer o nome, ela fala pra Isabel que ela quer ficar em Paris já, porque ela tá gostando de um cara também. A Isabel fala ok. Ah, só um detalhe, o Codron vai lá com a Gannett lá falar com o Queen. E... Pô, ele fala, ó, eu estou com o americano, mas não tô com o Lawrence, tá? Com o cachorro aqui que não cala a boca também. Estou com o americano, não estou com o Lawrence. E vamos negociar. Aí ela fala, pô, te ofereço arma. A mulher ofereceu tudo pra ele. Ofereceu arma, com muita munição, com comida, várias coisas. Aí ele falou que não, que ele queria um quadro do Monet. Monet, acho que é Monet que fala. Assim, eu espero muito que esse quadro futuramente tenha alguma serventia na série, tá? Porque não tem lógica nenhuma sendo um apocalipse zumbi. Cercado de monstros ali, com a galera toda querendo te matar. Todo mundo querendo tomar onde você tá. Você tem armas, pra você escolher, você pega um quadro, tá? Então, na hora que vier um zumbi, você mata o zumbi na base da... Quadra quadrada na cabeça dele. O Daryl vai lá, eles fazem um plano, o grupo do fellow vai lá pela frente, cria uma distração, o Daryl entra pelos fundos com o rapaz. O rapaz tenta fugir, mas machuca a perna. O Daryl deixa o cara lá pros zumbis comer. E segue. Antes ele pergunta, né, como que ele chegava até o Queen lá. O rapaz explica. Então, ele vai lá, pega o Lawrence. O Lawrence tá com a Ana aqui do lado. A Ana que tava protegendo o Lawrence, tá? Mas ela não quer que o moleque fique lá, entendeu? Ela sabe que o Queen ainda é meio... O Queen gosta da Isabel, pelo jeito, né? Então, ela tem aquela rixa ali e tudo. E ela fala, ó, vai embora. Some, né? O Daryl, então, vê o Queen no meio do caminho e, pô, dá um cacete no Queen. Aí, novamente, tá? Você tem a chance de matar o cara. Tudo bem, esse cara vai prestar pro roteiro, eu entendo. Mas você tem a chance de matar o cara. O cara tá lá na tua mão, você tá com uma faca no pescoço do cara. Mas ele olha, o Lawrence tá lá. E aí, ele quer proteger o rapaz. Não matando o pai dele. Assim, é uma série de terror, né? Apocalipse zumbi. A criança, ela cresce nesse mundo e ela tem que saber como que o mundo funciona. Você vai tentar proteger um cara do bagulho que não tem proteção. Na hora que esse moleque sair pro mundo real, que vai enfrentar pessoas perigosas, não vai ter ninguém pra proteger ele, né? Mas, tudo bem, é uma série. Nós sabemos que as coisas são assim. Dá tudo certo. Ele pega o Lawrence, chega lá em um rio, que eles vão embora. A Isabel fala, ó, estão fechando. Chegou a notícia, né? Que o grupo de mercenários lá estava fechando todos os canais. E ela fala, ó, vai precisar de alguém com influência pra passar vocês. E o Queen consegue passar. Então, eu vou voltar lá porque o Queen quer... Me quero. Me quero. É óbvio que tem toda uma treta. A questão da despedida e tal. O Doc Nett sempre faz isso. Então, o Daryl parte com o Lawrence. E a Isabel vai até o Queen. Eu sou um pouco crítico contra a série, tá? Mas, mas esse é um episódio bacana. Não é nada espetacular, mas também não é muito ruim. É um episódio bacana. Tem uma fotografia legal. Que nem a torre ali lá tá com o bico quebrado. Então, tem a história por que foi quebrado no episódio anterior. No episódio anterior também teve a questão da orquestra, né? De zumbis. É desnecessário pra história? É. Mas é legal visualmente de ser visto. É igual eu falei. Pra entretenimento tem uma coisa muito bacana, tá? As historinhas ali em si são legais. Só um detalhe. A Carol aparentemente faz parte do elenco, tá? Se você digitar no Google The Walking Dead Daryl Dixon, a Carol está lá. Tomara que não seja um byte da vida aí. Tomara que alguém não tenha adicionado só por zoeira. Tomara que realmente o Daryl encontre a Carol em algum ponto. E quem sabe o Rick e a Michonne juntos, tá? Mas o que é mais importante aqui desse canal é a sua opinião. Comente aí e fala. Pô, tu é chato, né cara? Você pode falar pra mim. Pô, você é chato. Você reclama demais da série. Você fala. Não, eu concordo com você. Deixa seus pontos aí que a gente vai discutir. Beleza? Valeu. Fui.